Os reciclados O monstro de plástico É isso aí, Pet! Desse jeito vamos bater os recordes de reciclagem desse ano E essa nova máquina que eu criei? Capaz de transformar todos esses plásticos em fibra pra roupas e pra carros? Eu fico tão emocionada que nem sei o que dizer Que tal se eu virar cana-de-açúcar pra ajudar? Ajudar como, bi-orgânico? A gente vai poder te moer pra fazer combustível? Não Então não adianta, né? Saco! Meu poder de virar qualquer tipo de alimento nunca adianta de nada Que nada! Ai, óbvio! Eu até toparei um sanduichinho agora Para de provocar ele, Pet! Rolo de papel higiênico esconderijo quartel-general depósito podre NÃO! Que está dando certo! Queca! Não precisa mais gritar o meu nome, chefe! Eu já tô aqui! Mas eu já disse que eu não tô te chamando! Eu tô com nojo de... Quer saber? Eu tô com nojo de... Eu tô com nojo de um grande monstro! Genial! Um monstro de plástico! Traz esse raio aqui! O que? Estamos presos nesse saco plástico! E ele nem nos separou! Como assim? Tinha que ser um saco pra metal, outro pra papel, outro para o vidro e as filhas ficam num compartimento especial! Agora não é hora pra piadas! Já tá soltando líquido! Ai, sai com esse líquido pra lá! É um problema de incontinência que eu tenho e vocês sabem! O que é que está acontecendo? Com mil garrafas! O monstro está sujando tudo e capturou todo o resto dos reciclados! Tá louco? O que uma banana vai resolver? Aí ó, por que é que você só se transforma em comida, hein? Não discute! Me descasca! Qual é, pirô? Me descasca logo e me joga daquele lado ali! Hã? 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 Chorume! Que ideia foi essa? Vem cá, que o castigo vai ser brabo! Quartel General RRR Quem diria que seu poder ia servir para algo? Tá vendo? Olha aí, ó Mas não me serviu a primeira vez que eu precisei Como? Eu continuo querendo comer um sanduichinho, tá ligado? Tchau